olá olá galerinha do youtube josé caverna pedra preciosa sempre levando novidade pra vocês olha só que matéria prime né material do lítio né tá todo mundo todos os países correndo atrás do minério do lítio aqui estou no ceará né estou também na cidade banabuiu né ceará a região aqui muito rica no lítio eu e mais uns amigos nós tem 20 área esperando você empresário para enfrentar e partir para a luta daí em diante vocês que vai tomar a responsabilidade de tirar o lítio com todo o investimento lembre-se vocês que estão à frente nós precisamos é do pingado pinga pinga sem parar né é o din din e sempre josé caverna pedra preciosa está aqui oferecendo mais de 20 áreas 14 nulo meu nome do meu sócio e mais umas 8 no nome de outro sócio entre todos tem 22 esperando por você estamos juntos josé caverna pedra preciosa manda um abraço pra vocês todos meus seguidores compartilhe para os meus seguidores compartilhe para esse vídeo andar e o contato é 7 3 9 9 8 36 98 19 sócio falar com josé caverna pedra preciosa deixar focando assim para vocês ver o tipo da camada do minério um abraço que deus abençoe fui e aí e aí